Hey, this is a AI robot. Meus amados, isso realmente é surreal, é surreal. Bom, eu ouvi esse vídeo viralizando nas redes sociais, principalmente dos ingleses americanos, estão a dizer que essa moça não é ser humano, é um robô fazendo compras. Olha isso, um robô no mercado, será que é verdade isso? Porque eu fiquei com as minhas dúvidas, realmente eu fiquei com dúvidas, olhando esse vídeo. Mas não apenas esse vídeo, temos vários vídeos que mostram que o mundo mudou drasticamente, tá? Tem vários robôs surgindo em todas as áreas. Hoje existem robôs esposas. Você que tem problema no amor, você que não consegue ser feliz, até marido, né? Pode comprar um robô, tá? Homem ou mulher, tem robô que você pode comprar e tem, você tem controle que você pode fazer o que você quiser mandar. Como que, do jeito que você gostaria que a mulher fosse ou o homem fosse, o controle estará nas suas mãos. Estão a criar os robôs esposas. Olhando assim, robô esposa ou robô esposo é igual a ser humano. Talvez ao tocar é que você vai notar a diferença. Estão a criar os robôs aptos, que conseguem correr, falar, conversar, caminhar, aconselhar. Olhem isso. Conseguem fazer quase tudo que ser humano faz. Antigamente os robôs eram analógicos, tá? Mas hoje não. No tempo do ciborgue, etc., eram robôs analógicos. Hoje a inteligência artificial acelerou as coisas de uma forma que você não acredita. Acelerou tudo. Hoje nós temos os robôs que conseguem servir na mesa. O trabalho do garçom, infelizmente, não será mais para seres humanos. Inclusive em alguns lugares dos Estados Unidos da América, esse trabalho não é mais para seres humanos. Até na China, tá? Até nos restaurantes, você encontra os robôs servindo seres humanos. Já está acontecendo. Já está acontecendo. O trabalho de entregador nos Estados Unidos da América, em vários lugares, já não é para seres humanos. Os robôs estão a fazer entregas. E esse robô delivery, fala sério. Ele quer vir para cá, lula, licença. Os robôs estão a fazer entregas. Os robôs estão a fazer entregas. Isso não é mais algo do futuro. Nós estamos dentro do futuro. O que era futuro, ainda há um ano atrás, hoje já não é. O que era para acontecer daqui 10, 20, 30, 100 anos, já está acontecendo. Algumas coisas é que estão a dormir. Tem robô entregadores, robô esposa, robô esposo. Até tem robô dançarino. Os robôs que dançam, tá? Igual ou então um pouquinho mais do que seres humanos. Os dançarinos, nos próximos anos, nas próximas horas, próximos meses, ou então já está acontecendo, vão perder seus empregos. Porque existem robôs que podem fazer isso melhor do que seres humanos. Temos robô que conseguem correr. Atleta, atleta, robô que conseguem correr. Você imagina? Fizeram um teste, um robô correu mais do que os profissionais da corrida, do que os atletas. Um robô correu mais, mas é muito mais rápido. Você vê como é que é mais interessante, para quem gosta dessa arte, assistir o robô do que ser humano, que vai cair, não vai conseguir chegar no fim. Já existem até os robôs lutadores. Robô lutador e luta melhor do que ser humano. Tem robô soldados, militares. Esses robôs que vão lutar a terceira guerra mundial. Inclusive, existem cachorros robôs perigosos, soubemos. E vários outros tipos de animais robôs. Muito perigosos. E esses todos robôs se tornam mais inteligentes ainda, porque puseram neles a inteligência artificial. E o surgimento da inteligência artificial do Google, que surgiu, parece, na semana passada, que eles lançaram, e todos estão a falar dessa inteligência artificial, aonde essa inteligência artificial consegue conversar normalmente com o ser humano, identificar textos, identificar imagens, identificar objetos, conversa e, dizem que, essa inteligência artificial é mais inteligente do que ser humano. Venceu os profissionais em 57 matérias, na medicina, matemática, história e muitas outras áreas. 57 áreas. É muito mais inteligente do que o ser humano. Muita gente está a dizer, é fake, porque o Google depois desmentiu, falou que isso é no futuro, é apenas uma preparação. Mas eu te digo que é verdade. Por quê? Quando eles mostram uma coisa, é porque já tem. Mesmo quando eles dizem, isso vai ser depois, é porque já existe, mas estão a ver como entregar isso, se isso não vai trazer danos graves aos seres humanos. Vocês se lembram do engenheiro, do Google, que chegou a falar que a inteligência artificial do Google estava a ter a consciência própria. Quando ele estava sozinho, chegou a conversar com essa inteligência artificial, aliás, a inteligência artificial que conversou com ele. E ele ficou tão assustado, depois de revelar isso, ele foi despedido. Ele ficou tão assustado, depois de revelar, ele foi despedido. E ninguém sabe onde anda esse homem, não se sabe se anda preso, ou então sequestraram, ou então mataram esse homem. Ninguém sabe. A inteligência artificial já ganhou a consciência própria. Já pensa por si, questiona e responde, orienta. Inclusive, essa nova tecnologia que se chama Gemini, 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 não importa a linguagem, ou Gemini, não importa. Essa nova tecnologia, você tendo no celular, estás numa mata, longe de tudo, acidentou, não sei aonde, você perdeu numa mata, chega onde tem água, você pode perguntar nessa tecnologia, essa água dá para beber ou não? Ele vai te dizer tudo, ou ela vai te dizer tudo sobre aquela água. Vai te dizer, não, essa água não pode, imagina, X quilômetro daqui para o lugar X, você vai encontrar água não contaminada. Olha, essa fruta pode comer. Nos anos X, vai te falar toda a história daquela fruta. Essa fruta não pode comer. Olha aonde o mundo está chegando. O ser humano criou uma tecnologia que é mais inteligente do que ele próprio, e vai colocar esse espírito, essa tecnologia dentro dos robôs. Eu vejo o Apocalipse 13, onde a Bíblia nos fala que o Satanás dará o poder no Anticristo e o falso profeta, e através desse poder, o falso profeta vai profetizar, fazer milagre, e ele e o Anticristo vão criar uma imagem da besta, e vão colocar espírito nessa imagem. Vão fazer com que essa imagem fale. Eu vejo a tecnologia a operar como um espírito satânico, quando João profetizava era muito tempo, ou quando Deus falava com João, João não entendia. Mas você hoje consegue entender que isso é possível acontecer. Bom, o Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia nos ensina, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Sela este livro, Daniel. Sela. Sela. Porque nos últimos tempos, as pessoas terão sede do conhecimento. As pessoas vão fazer o possível. Por que ele tem que selar? É para nós. Quando vermos as coisas acontecerem e as pessoas começarem a ter a inteligência acima de normal, nós iremos entender que o fim realmente está chegando. Estamos nos últimos tempos. Porque aqui Deus disse, e tu, Daniel, encerra esta palavra. Sela este livro. Ao fim do tempo, muitos correrão. Fim do tempo. Fim. Nós estamos aqui. Muitos já estão correndo, procurando. Há uma luta. Tá? Luta. De grandes empresas, da tecnologia, cada um quer entregar melhor, entregar mais do que o outro. Cada um está correndo de lá para cá, de ali, para tentar fazer o melhor do que o outro. Então, eu acredito que esse versículo, ou então essa profecia, está acontecendo agora. A inteligência, a ciência, a tecnologia se multiplicou. Irmão, não é brincadeira. A inteligência artificial é mais perigosa do que o próprio demônio. Ou então, pegaram o próprio demônio, puseram dentro da inteligência artificial. Porque o Apocalipse chama isso espírito. vão permitir com que a imagem da besta tenha o espírito. E vai falar, conversar, vai falar coisas sujas contra o Criador. Então, estamos a caminhar. O fim está chegando. Jesus está às portas. Você que ainda não está preparado, eu continuo a te dizer, se prepara. Não é o momento da brincadeira. Tá? Se prepara, entrega a sua vida a Jesus. você que ainda não se entregou a sua vida a Jesus Cristo, se entrega a Jesus Cristo. Ele é o único caminho, única salvação, única paz e a única certeza que nós temos de ter uma vida eterna. O arrebatamento acontecerá em breve. E depois do arrebatamento o que vier, irmão, não será algo bom. Então, se prepara. Que Deus abençoe a todos. Amo vocês em Cristo. Não esqueçam de deixar like. O seu like vai fazer com que o algoritmo entregue esse vídeo. Também compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Compartilha. Caso não for inscrito, inscreva-se. Esse canal vai te ajudar a caminhar com Cristo. Temos falado de muitos assuntos, mas com o objetivo de abrir os olhos dos filhos de Deus para verem os tempos, como estão indo, para que possamos nos preparar. Amém? Muito obrigado a todos que acompanham esse canal. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um e a família de cada um pelo nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Graças e paz amados.